O projeto de lei que cancela o Sistema Nacional de Controle de Medicamentos tem deixado a Anvisa preocupada. A agência é responsável por acompanhar desde a fabricação até o consumo dos remédios. A Anvisa propõe a rediscussão do sistema de rastreabilidade. Em nota, a agência vê com preocupação a aprovação do projeto de lei que revoga o Sistema Nacional de Controle de Medicamentos. Ainda, segundo a Anvisa, um dos objetivos do sistema de rastreabilidade é combater a comercialização ilegal de medicamentos falsificados. Eu conheço algumas indústrias que conseguiram resolver esse problema. Elas fizeram, implantaram esse QR Code na linha de produção delas. Elas fizeram a lição de casa, elas levaram a lei a sério. O resto não fez. Preferiu usar essa alternativa de contratar um deputado que produzisse um jabutí desses. De acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o Comércio Internacional de Remédios Falsificados movimenta cerca de 22 bilhões de reais por ano. E segundo dados da Organização Mundial da Saúde, 169 mil crianças morrem de pneumonia anualmente devido ao uso de antibióticos adulterados. O senador Nelsinho Trad, do PSD, relator do projeto, nega que a Anvisa tenha perdido o poder de fiscalizar os medicamentos. Em nota, o parlamentar diz que a rastreabilidade será simplificada, que o sistema atual enfrentou vários desafios tecnológicos e operacionais e nunca foi implantado. Informou ainda que durante todo o processo de construção do relatório, a Anvisa participou das reuniões. A lei que criou o sistema de rastreabilidade é de 2009, mas até agora ela não foi totalmente implantada devido à complexidade. Esse processo já custou aos cofres públicos cerca de 5 milhões de reais. O projeto de lei que revoga o sistema foi aprovado pelo Senado na semana passada e aguarda a sanção ou veto do presidente Jair Bolsonaro. Teríamos que sentar novamente com a indústria e criar, ou tentar criar, um procedimento um pouco mais inteligente, semelhante ao que outros países eventualmente tenham, e não um sistema totalmente inovador como seria esse, que nenhum outro país do mundo desse jeito tem para acompanhar a produção de medicamentos.